Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor de Nutrovão que nos fala, venho aqui nesta noite falar acerca de um assunto não muito agradável porque é a vida de alguém que se perdeu, é a vida de uma pessoa que perdeu a batalha contra o Covid-19, é o ator Paulo Gustavo, que por muitas vezes alegrou muitos de nós com seus vídeos e sim nesse período também de muita alegria, se envolveu em algumas polêmicas, né, concernente falando da Bíblia, uma de suas atuações foi no filme, que ele disse que a Bíblia, num trecho do filme, que a Bíblia é desatualizada, alegou em outras ocasiões que era ateu, não acreditava em Cristo, em Deus, enfim, a grande questão é, por ele ser ateu, por ele também ser ateu, um homossexual, será que foi para o céu? Irmãos, a gente tem que observar alguns parâmetros que estão na palavra de Deus, dentre eles é o poder que o homem tem de se arrepender, Deus dá essa oportunidade ao homem de se arrepender, como aquele ser, aquele ladrão da cruz, quando um daqueles ladrão se arrependeu no último momento de sua vida, ele se arrependeu e teve um encontro com Cristo. Alguém dizer que é ateu, pode-se dizer ateu por não entender que Deus exista, é, porque nunca, nunca o viu, nunca o ouviu, mas acredita, irmãos, assim como Deus falou com Saulo, quando Saulo estava indo ali a Damasco, né, a caminho de Damasco, teve um encontro poderoso com Cristo e apenas ao ouvir a voz de Cristo já, já, já se arrependeu, já veio todo o temor sobre a vida de Saulo e Saulo se tornou o homem que nós conhecemos, o maior missionário após Cristo se tornou o maior missionário de todos os tempos. Assim como Saulo se arrependeu após aquela experiência particular com Cristo, acredito também numa experiência pessoal que o Paulo Gustavo teve com Cristo. Eu sou uma pessoa do Senhor, eu acredito nesse arrependimento, eu acredito que esse tempo que ele ficou internado, acredito numa experiência com Deus, acredito que Deus de fato pode ter falado com ele, se revelado a ele, ele se arrependeu, pastor, mas se arrependeu, ele tinha que se arrepender porque era homossexual, todos os ser, independente do que seja, seja homossexual, traficante, seja quem for, se ele não conhece a Cristo, ele já, ele é precisa, ele precisa desse arrependimento, ele precisa se arrepender, independente do que ele pratica, ele precisa se arrepender, o homem de fato, ele só consegue ir ao céu, ele só consegue ter uma paz com Deus, através desse arrependimento. Eu creio no arrependimento dele, eu creio que ele possa ter tido tempo de se arrepender, agora, isso é uma opinião minha, é uma opinião do pastor Junotrobão, creio nesse tempo, creio que Deus possa ter permitido ele se arrepender, se revelado a ele, porque não podemos de fato dimensionar até onde vai a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que a própria misericórdia é maior do que seu juízo, porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais ao filho da primeira, quarta geração, mas faz misericórdia até mil gerações, eu acredito na misericórdia do Senhor sobre a vida daquele moço e Deus ter dado uma chance para ele, até porque Deus é Deus, nós não somos Deus, falamos da palavra de Deus, falamos acerca de Deus, mas não somos como ele é. Às vezes, nosso amor está baseado em palavras, está baseado no acondicional, está baseado no bem que as pessoas fazem a nós, mas desde o momento que essas pessoas não conseguem mais fazer o que elas vinham fazendo de bem para nós, muitos de nós deixamos de amá-las. Deus. Então, nosso amor, às vezes, ele tem medidas, nosso amor, ele é limitado, mas o amor de Deus, ele não pode se comparar ao que nós sentimos. Deus é amor, irmãos. O amor não é Deus, Deus é amor. Então, eu creio no que Deus pode ter feito na vida desse moço e ter salvado a sua vida. Não permitiu, talvez, que ele voltasse da cura, não permitiu que ele fosse, de repente, curado, mas Deus tratou com aquela alma. Independente da forma como se morre, o importante é a alma estar diante do Senhor, o importante é a alma estar na presença do Senhor e ir ao céu. Então, está aqui a minha opinião. Eu apenas creio que Deus possa ter tido misericórdia dele e salvado a alma dele. Pelo período que ele ficou ali, pode ter sido um momento bom de uma conversa entre ele e Deus. Que Deus conforte a família do ator Paulo Gustavo, que Deus conforte a família de todos, de todos que o amavam, de todas as pessoas que estavam ao redor dele. Que Deus tenha compaixão daqueles que ficaram e também possam chegar ao entendimento de conhecer a Cristo. Visto como está em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. A Bíblia diz em Isaías que se os nossos pecados for da cor da escarlada, se nós nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Não é de alguns, é de todo o nosso pecado. Eu creio na salvação, eu creio no milagre. Deus abençoe a vida de todos vocês, essa é a minha opinião. Um abraço. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Junotrovão, quem vos fala, venho aqui dizer para você que tem uma novidade chegando. Deus tem me inspirado a fazer algo extraordinário para a igreja do Senhor Jesus e para todos aqueles que desejam ser edificados. Algo não visto, algo diferente, extraordinário que Deus tem colocado em meu coração e eu vou compartilhar isso com o Brasil. E se você deseja saber, se você quer, coloque aí embaixo desse vídeo, eu quero. Isso vai me incentivar a me aprofundar mais do que Deus tem me feito se aprofundar. São anos estudando e eu quero colocar em prática tudo aquilo que Deus injetou dentro da minha alma. Coloque aí embaixo, eu quero. Vamos ver o dia que vai ser disponibilizado para abençoar você. Deus te abençoe.